A hora do recado do telespectador, eu não aguento não, eu não aguento não, eu sofro demais. Vem comigo aqui. Oi, Nico. Ah, boa, 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 boa. Isso aqui é o Adriano que mandou ontem. Ele mandou assim ontem. Hoje ele explicou. Oi, Nico, sou eu, o Adriano Senna, do Melo Viana. Tinha ido pra Curitiba e voltei pra visitar minha mãe e passar as festas. Manda um beijo pra minha filhona Manuela. Até mandei um beijo pra ela e a gente ficou invocado aqui. Ai, ai, ô Felipe Ribeiro. É, o nosso diretor, Felipe Ribeiro, ele faltou aquelas aulas de interpretação de texto. Na hora eu matei charada e hoje ele mandou explicando, né? Ele mandou explicando, tem a mensagem explicando aí, já... Aí, ó, ele explicou. Eu morava aqui, fui trabalhar em Curitiba e vim passar as festas. Se ele tivesse vindo morar dessa, ele teria falado assim, voltei pro Vale do Aço. Interpretação de texto. Falando em interpretação de texto, não vou te pagar não, viu, Lamoniê? É. Próxima! Boa tarde, Nico, sou o Daniel e moro no bairro de Lourdes. Manda um parabéns pro meu avô, Carlos Eduardo, que completa 56 anos hoje. Que Deus abençoe sempre a vida dele. Nós amamos ele, amamos muito ele. É o vovô Carlos Eduardo, a Carlinha que tá falando ali. É o Daniel, né? Tá usando a avatar da Carla. O Daniel, do bairro de Lourdes. Ó o vovô aí, respeita os vovôs. É, uai. Próxima! E aí, Nico, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Manda um oi pra minha mãe, que ela está fazendo aniversário hoje. Ela gosta muito de você. Minha mãe chama Neide. Ô dona Neide, que bom gosto que a senhora tem gostar de mim, hein? Ela gosta muito de você. Minha mãe chama Neide. Amamos você. E eu amo a audiência de vocês. Seu programa é nota... Ai, meu Deus! Olha lá, maninha. Nota mil! Vou falar. Nota mil! Nico, se possível, passar aqui em casa pra dar um abraço na minha mãe. Vai ser o maior presente da vida dela. Minha mãe te ama. Uai! Manda lá pro Valben, ô Jéssica. O endereço lá. Manda pro Valben. Passar pra dar um abraço nela lá. Será um prazer. Próxima! Boa tarde, Nico Mendes. Um abraço a você e toda a sua equipe. Os sinceros votos. Um feliz e abençoado ano novo. Ludes do Batumalina GV. Ligado no BG. Ludes! Beijo pra você, pra turma do Turmalina. Ali estava eu e Roberto Tomaz. Fazendo conjecturas. É, na reportagem. Conjecturas. Próxima! Fala, jogador! Não! Vou ler até diferente. Fala, jogador! Fala com o meu tio, o Jacques Keller. Que ele não consegue me marcar na pelada de sábado, não. Mas não consegue mesmo, não. Esse joga bola, tá? Esse é fera. Cara, que dia você vai lá bater uma bola conosco? Jacques falou que você é perna de pau. Aí, ó. Me quebrando na frente da minha audiência, ó. Eu sou perna de pau, Lamoniê? Sou não, rapaz. Eu jogo fácil. Lucas Henrique. Alô, Jacques Keller. Um beijo pra você.